A Amazônia tem 13 das 30 cidades mais violentas do país, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base no índice de mortes a cada 100 mil habitantes, registrados entre 2019 e 2021. O Pará é o estado que lidera o ranking com 7 cidades, seguido de Bahia e Rio Grande do Norte, com 5 cidades cada um. Japurá é a única cidade do Amazonas que aparece na lista. Segundo o Fórum, a presença de 13 cidades da Amazônia demonstra que o cenário de violência em áreas fronteristas e perto de comunidades indígenas já faz parte dessas regiões, muito antes dos assassinatos do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1.